Plim! Fala galera do meu canal, tranquilidade, aqui é o Paulo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells. E hoje, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem interessante. Hoje é uma run em que eu vou zerar o jogo em menos de 10 minutos. Pois é, você vai falar, pô Paulo, como assim? Não, não é possível, isso é clickbait, não é cara, não é. E eu vou te mostrar como é que eu fiz isso. Bom, eu usei as armas principais aí nessa build foram a Matador de Gigante, a Zaganha de Guerra e a Velocidade da Luz, tá? Eu usei um outro item ali pra ajudar se o inimigo me atrapalhar ali no percurso, eu só empurrar e meter o pé, né, que é a onda de negação. Então essa foi a build que eu montei. Existem variações de builds pra fazer speedrun? Existem, tá? Mas essa foi a que eu consegui fazer, na real, essa foi de primeira a build que eu consegui fazer, tá? E tem vários métodos de fazer speedrun, tem vários jeitos de poder zerar, né? E eu vou ensinar pra vocês como é que funciona esse truque, né, que eu tô fazendo aí com a Zaganha de Guerra e a Velocidade da Luz. Que é o seguinte, quando você joga a Zaganha de Guerra, vira pro lado oposto do que você jogou. Usa a Velocidade da Luz. Ao mesmo tempo que você clica pra se transportar pra Zaganha, ele vai dar um flash de luz que ele vai atravessar o mapa todo se não tiver um obstáculo no caminho. Então muitas vezes ele vai passar, ele vai pra muito longe, ele vai ir totalmente embora do mapa, né, do começo ao fim. Às vezes ele pula o mapa inteiro só por causa dessa técnica aí, né, que o pessoal usa no speedrun. Então ele, se não tiver nada na sua frente, você vai atravessar o mapa inteiro. Lógico, tem porta e tal, mas a porta ela fura, ela atravessa e tal, e tudo bem. Agora se for uma parede, ela vai te bloquear e vai fazer você bater de cara na parede, né? E aí vocês estão vendo aí que eu vou cometer vários erros e tal, mas mesmo assim eu consigo zerar em menos de 10 minutos. Então isso é uma loucura, isso é uma doideira. Com duas células, né, dá pra fazer com cinco? Dá pra fazer com cinco, mas fica bem mais difícil, né? E eu ainda não treinei tanto pra speedrun e tal, enfim. Então eu queria mostrar pra vocês aí como é que foi essa partida, foi muito interessante. Quero gravar pra vocês e mostrar pra vocês que dá pra fazer isso. Inclusive, dá pra você zerar até, usando esse método, né, dá até pra você zerar sem pegar nenhuma scroll. E isso eu vou tentar fazer, tentar trazer um vídeo, né, zerando sem pegar nenhuma scroll. O que vai ser bem interessante, mas eu preciso treinar muito ainda, tem alguns truques que eu não conheço. Vocês estão vendo aí que eu tô atravessando uma porrada de, né, de espaço de tempo aí. A asa gaia de guerra, ela é muito útil. Você taca e vai atrás, taca e vai atrás e já era. Tem speedrunners infinitamente menor que eu, né, o tempo que eu fiz até foi um tempo alto pra speedrun. Geralmente os caras zeram em quatro minutos, seis minutos, né, por aí. Mas eu tô, né, essa foi minha primeira tentativa de speedrun na Realto. E eu acho que muitos de vocês aí nunca zeraram o jogo nesse tempo. Acho que até quem joga normalmente, né, nunca chegou a zerar menos de trinta minutos, né. Pode ser que tenha acontecido, pode ser que tenha acontecido. Mas, enfim, de qualquer forma, foi uma run muito divertida, cara. E fazer speedrun é divertido demais, tá ligado? Porque você, né, meio que cria uma nova modalidade ali pro Dead Cells, né. E eles podiam acrescentar isso. E o caminho que eu fiz especificamente, né, foi... Eu tenho que fazer esse caminho pra poder, pelo menos no meu caso, pra eu ganhar mais tempo possível, né. Que é Esplanados e Condenados, depois eu vou pelas muralhas. Porque as muralhas, elas têm pouco obstáculo, né. E às vezes acontece de você atravessar o mapa todo e a saída tá lá no fim do mapa. Mas... Nesse mapa eu me embananei todo, né. Nessa saída eu me embananei todo, né. Eu me embananei todo porque eu achei que eu já tinha passado o mapa inteiro, mas eu tinha passado só uma parte. Enfim, vocês vão ver aí. Mas... Enfim. Deixa aí nos comentários se você tem interesse que eu traga mais vídeos de speedrun. E se você tem interesse em que eu faça um vídeo aí zerando sem pegar nenhuma scroll. Cara, tem um método muito específico. Mas é bem difícil. Bem difícil mesmo. Mas a gente tenta. A gente tenta. E é isso aí. A gente pode tentar aí. Porque qualquer dano que você leva de qualquer inimigo lá na frente, você fica com um de vida, tá ligado? Porque você vai ter zero scroll. Então você vai ficar super frágil. Mas eu vou treinar. Eu vou montar umas builds aí específicas aí. Talvez eu faça a mesma build com um caminho diferente. Pelo menos a saída é diferente. E aí se rolar de eu conseguir fazer a speedrun sem morrer, né. E ir pegando todas as scrolls vai ser muito divertido, velho. Muito divertido mesmo. E tem momentos ali que eu perco minha zagaia, né. Tentando ganhar tempo, né. Aí eu acabo deixando a zagaia pra trás. E aí eu sou obrigado a usar a... Nostragem da Luz sozinha, né. Tá vendo ali como eu fui bloqueado ali? Essa parte aí me bloqueou. E aí eu paro ali. Se não tivesse aquela parede, eu tinha seguido até... Alguma coisa me parar. Ou até eu chegar no final do mapa, né. Foi nessa hora que eu caí que eu achei que eu tava no final do jogo, né. Que eu tava no final do mapa. Tava na última parte, né. Que lá quando você vai pros muralhos, no final da fase, tem um buraco. Só que eu olhei e falei, ué, mas esse mapa tá muito curto. Não é possível. Aí eu voltei pra checar se a saída não tava ali e tal. Mas aí que eu fui me tocar. Que... Que não. Então eu perdi muito tempo nessa brincadeira, né. Então com certeza... Se eu não tivesse me embananado aí. Se eu tivesse entendido geograficamente onde é que eu tava. Eu não teria dado ruim. Teria dado muito bom, na verdade. Eu ia ter economizado muito tempo. E aí eu teria zerado em aproximadamente uns 8, 7 minutos. Mas vocês vão ver que eu vou perder tempo pra caramba aí, né. Até fiz um negócio errado ali. Tem um jeito certo de fazer, tá, pessoal. Geralmente é bom você fazer contra a parede, tá. Você taca um bagulho de um lado. Encosta numa parede. Dá o dash e puxa as da galhão ao mesmo tempo. Que aí você vai... Você vai fazer esse esquema aí. Eu também... Eu podia ter usado um escudinho, né. Pra ganhar velocidade de movimento, né. Aquele escudo que você dá um dash. Enfim. Que ele é bem... Bem bom pra speedrun. Mas eu não usei porque eu quis colocar a Killer Giant no lugar dela, né. E por que eu coloquei Killer Giant? Porque eu vou pelo castelo pinacular nessa run. E a castelo pinacular eu preciso matar os elites. Espada do gigante, ela dá mais dano contra elites, né. Ela dá dano crítico sempre contra elites. Então é muito bom usar pra esse caso. Mas é lógico. Daria pra eu ir pra destilaria? Daria. Só que uma vez eu tentei ir pela destilaria, eu morri. Porque apareceu aqueles bichos do barril e eu não conseguia matar eles e não sei o que lá. Então, enfim. Eu ainda tô testando. Eu ainda vou fazer algumas gravações aí. Alguns takes aí. De tentativa de speedrun. Tentando zerar sem pegar nenhuma scroll. Zero. Nem de colar, nem nada. Zerar literalmente sem absolutamente nada. E aí vocês viram aí que eu achei a saída. Tentei agilizar o processo. Eu perdi aí uns... Um minuto e pouco só nessa... Nessa patifaria aí. De ir pra lá e pra cá. E não sei o que lá. Então... Quando você tá fazendo speedrun, você tem que prestar muita atenção no caminho que você tá seguindo. Senão, já era, velho. Vocês tão vendo aí que eu perdi muito tempo. E as haias de guerra é muito eficiente, né? E qual que foi a minha escolha aí nesse caso, né? Já que eu peguei poucas scrolls, né? Pulando as scrolls. O que que eu peguei? Eu peguei aquele item ali que eu tomo menos dano de armadilhas. Que ajuda bastante. Então, o dano não pode aceder 10% da minha vida. Então, como eu tenho pouca vida. E se ele é 10% da minha vida, seria muito tenso. E aí, vocês tão vendo que eu tô pulando, literalmente, a fase da luta contra o porteiro. E foi bem engraçado, né? Se fazer esse esquema é muito bom. Né? E... Depois eu vou tentar fazer uma speedrun, marcando o tempo total do vídeo, né? Porque tem o tempo do jogo, né? Que tá em 4 minutos e pouquinho. E tem o tempo do vídeo, né? Que é o tempo de aproximadamente uns 20 minutos. Mais ou menos uns 18. Então, eu vou tentar fazer em menos de 20... Em 10 minutos de vídeo. O que vai ser um grande desafio, né? Porque entre portas tem... Né? Tem as pausas e tal. E não sei o que. Então, vamos ver. Vamos ver o que que dá pra fazer. Mas... Quem sabe aí, né? Tentar bater um recorde mundial aí. Eu sei que é muito difícil. Os caras que são cracudos de verdade. Os caras... Acho que o recorde mundial é 4 minutos e pouquinho. Se eu... Se eu não tiver enganado, né? E aí, nessa hora, eu já... Eu achei que eu ia atravessar o mapa todo, mas... Dependendo do lugar que você joga a Zagaia, você tem que esperar um pouco pra poder usar ela, né? Eu tinha que esperar a Zagaia ir pro chão ali pra eu poder atravessar boa parte do mapa ali. Talvez eu atravessasse o mapa inteiro, né? Naquela altura que eu tava. Eu só tinha que esperar a hora certa pra usar. Mas é como eu falei. Foi uma das poucas speedruns que eu fiz na minha vida. E eu confesso que me saí bem. Nunca zinei o jogo em menos de 10 minutos, então... Eu acho que foi promissor. Eu acho que foi promissor. E tem potencial pra melhorar, né? Então é isso aí. Eu acho que eu vou deixar vocês aí curtindo agora a nossa speedrun. E... Não esquece de comentar aí embaixo. Não esquece de comentar, avaliar o vídeo. Ah... Dê alguma sugestão. É... Vai ter live na sexta-feira. Né? Então, eu espero que vocês apareçam aí. Vai ter mais vídeos aí durante a semana, pessoal. Eu tava enrolado com esses... Esses dias aí. Porque eu tava trocando de peças do meu PC. E aí as peças não deram certo. Enfim, tô tentando que devolver. E aí monta a PC de novo. E aí tira, troca a peça, formata e não sei o quê. Mexe em várias coisas do computador pra ver se dá pra otimizar. E aí não dá. Enfim, várias coisas. Muitos problemas aí que eu tô tendo. Mas eu tô tentando resolver e administrar tudo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam aí até o fim da... Da nossa speedrun maravilhosa aí. Onde a gente já tá num sepulcro abandonado. Lindo, cheiroso e gostoso. Sepulcro abandonado. É sepulcro, né? É o sepulcro. Sepulcro esquecido. Então é isso aí, pessoal. Não esquece de comentar, se inscrever, ativar o sininho das notificações. Vou ficando por aqui. Um abraço. E curte o vídeo. Tchau. 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 E aí 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 E aí